Onde eu adorei meu povo, pro lado que o vento faz Amanhã vem ser minha manhã, peço a benção do meu Deus E viver o nome de ação, é coisa que não se faz Adeus, porém, eu vou, adeus, eu vou, você cante o olhar Na passagem da moradia, quem achar um rei também Que me caiu, deve-me ganhar, o mundo que o macho deu Quando eu meti, me afastei, no riacho da alegria Tanto os meus olhos choravam, como o riacho do rio Adeus, porém, eu vou, pro lado que o vento faz Amanhã vem ser minha manhã, peço a benção pro meu pai Me fizeram juliação, é coisa que não se faz Adeus, porém, eu vou, adeus, eu vou, você cante o olhar Na passagem da moradia, quem achar um rei também Que me caiu, deve-me ganhar, no pulo que o macho deu Quando eu meti, me afastei, no riacho da alegria Tanto os meus olhos choravam, como o riacho do rio Adeus, porém, eu vou, pro lado que o vento faz Amanhã vem ser minha manhã, peço a benção pro meu pai Me fizeram juliação, é coisa que não se faz Adeus, porém, eu vou, adeus, eu vou, você cante o olhar Adeus, porém, eu vou, adeus, eu vou, você cante o barato Até a próxima Adeus